Olá! No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito simples que você tem à mão. Eu tenho certeza, se você tá vendo esse vídeo, você tem essa ferramenta à mão, pra você ter uma voz bonita mais rápido possível. E aí, sabe o que as pessoas me falam? Elas falam assim pra mim. Me dê motivo pra... Não vou te dar um motivo. Eu vou te dar quatro motivos pra você se filmar cantando. Se você tá cansado ou tá cansada de perder tempo estudando, 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 e quando vai gravar, quando vai fazer show, as coisas não saem bem, sai desafinado, sai feio, você olha a sua expressão e não tá legal, esse vídeo aqui é pra você. Se você quer ter resultados mais reais, né, mais tácteis, mais que você fala assim, esse resultado é meu, eu consegui, minha voz mudou, esse vídeo é pra você. Se você tá perdido, já estudou um montão, se você é iniciante e ainda não estudou tanto, não sabe muito bem como estudar, já vou te mostrar um jeito eficiente. Esse vídeo é pra você, pra você melhorar o seu tempo de estudo. Eu sempre falo que estudar menos é melhor. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que estudar menos é melhor, desse jeito que eu vou apresentar pra você. Maravilha? Então vamos nessa, que o vídeo tá demais. Se você não me conhece, eu sou o Wagner Barbosa, criador aqui do canal Voz Construção, e tenho o enorme prazer de compartilhar um caminho muito longo dentro da música e dentro da técnica vocal com você aí em casa, pra que você cante melhor e realize seu sonho de ter uma voz bonita, de conseguir se expressar através da sua voz, tá? Eu já tenho formações internacionais, nacionais, já dei aula pra muita gente, são mais de 7 mil pessoas que eu dei aula, e agora aqui no YouTube, centenas de milhares de pessoas, eu tô super feliz com isso, tá? E o que eu sempre te peço é, se você gostar do conteúdo aqui, compartilhe com mais gente, porque nesse vídeo de hoje aqui eu vou te mostrar uma técnica pra você melhorar a sua voz, mesmo sem ter aula, mesmo sem ter professor, independente de você já ter uma caminhada dentro da música e dentro do canto, ou de você ser iniciante. Se você estudar da forma que eu vou te ensinar aqui, você vai perceber que você se torna mestre ou mestra da sua própria voz, porque você aprende os mecanismos, aprende a se autocorrigir com essa ferramenta super simples que é se filmar, tá? Estudar a sua própria performance. Se você não tem aí uns 5, 10 minutos pra você aplicar na sua voz diariamente, você não tá querendo ser cantor nem cantora. Então eu tô te dando aqui uma ferramenta lindona pra você praticar, coloque na sua rotina, no dia a dia, pra você transformar a sua voz. E você vai ver que além do resultado lógico, você vai ter muitos outros resultados. Depois você vai me contar. Eu vou fazer a pergunta no final do vídeo, se você ficar até o final do vídeo. Maravilha? Final do vídeo, final do vídeo. Final do vídeo, final do vídeo. Final do vídeo, final do vídeo. Me dê motivos! Não te dou um motivo não, te dou quatro. Vamos a eles. Quatro motivos pra se filmar cantando. Motivo um, corrigir sua postura, tá? Sua postura geral e expressão facial. Então vamos pensar que você tá cantando assim, isso te traz uma expressão específica, um gesto específico que a maioria das pessoas não quer transmitir. As pessoas querem ficar com uma postura legal, que comunique uma certa coisa. Se você quiser, por algum motivo, ficar com a postura mais arqueada, claro que você pode usar. Porém, se você não se filmar, você nunca vai perceber essa postura mais curvada, ou a coluna mais torta, ou a cabeça de repente pra um lado pra outro. E a expressão facial. É muito comum que as pessoas façam muitas caretas, né? Pra cantar. E aí, não fica interessante. Não fica interessante mesmo. Em alguns casos, pode ficar legal, pode ter uma expressão bem legal relacionada a isso, porém, na maioria dos casos, a gente tá exagerando um pouquinho. Olha que coisa mais linda! Mas cheia de graça Ela, menina Que vem, que passa Num doce balanço A caminho do mar Roots! Bloody Roots! Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar E a cada despedida Eu vou te amar Percebeu que não fica legal? Fica exagerado, fica feio, fica caricato demais, né? Como eu disse, você pode usar, Mas cuidado, tá? Porque às vezes você tá passando uma coisa que você não quer transmitir. Se filma, olha a sua expressão facial, Olha a sua postura corporal E analisa o gesto que você quer, O que você acha bonito E transforma o seu jeito de cantar, Porque isso já vai mudar Muitão! Grave-se do jeito que você vai cantar. Se você vai cantar tocando violão, Grave tocando violão. Se você vai cantar tocando piano, Grave tocando piano. Se você vai cantar no culto, na igreja, Grave em pé, fazendo os gestos que você quer fazer, Pra você filmar e analisar Se aquele gesto é o que você realmente quer transmitir. Se você faz um gesto assim, Ou se você faz um gesto corporal pra cima ou pra baixo, Você se encolhe, Tudo isso demonstra uma emoção. Então, se filme cantando. Não deixe pra ser filmado Quando você estiver no palco da igreja, Quando você estiver no altar, Ou quando você estiver no palco, Ou quando você estiver cantando numa situação importante, No qual as outras pessoas vão te filmar E vão postar, Vão colocar nas redes sociais, E de repente, depois você vai olhar e vai falar que assim, Hum, não era isso que eu tava querendo, Não era isso que eu tava buscando. Tá? Então, já faça a experiência antes. Filme-se você mesmo. Vamos ao motivo 2. O motivo 2, então, Corrigir erros de afinação. E também erros de ritmo. Quando você se escuta, Ou se vê, melhor dizendo, filmado, Você pode analisar melhor e mais friamente. Tem muita gente que fala assim, Não, eu estudo afinação, Eu estudo passando as notinhas no piano até, Eu estudo com afinador, Só que quando eu vou gravar, Quando eu vou filmar, Não fica bom. Fica desafinado ou fica fora do ritmo. É porque essa fase do estudo preliminar é um estudo. Você tá estudando com piano, Tá estudando com afinador, Esse é um estudo. O outro estudo é, Você filma, E aí você vê, na prática, O que o seu primeiro estudo surtiu de efeito, né? Então você pratica ali afinando, Quando você vai cantar, Você fala assim, Ah, ainda tô desafinando aqui, Ainda tô desafinando aqui. Então não pense que estudar no piano, No violão, no afinador, É o resultado final do seu estudo. É um dos estudos. Estudou ali, Aí traz, Filma, Grava direitinho, E aí você tem mais clareza, De onde é que você tá errando, Na afinação, No ritmo, E etc. Filmeza? Então, Vamos pro motivo 3. O motivo 3, então, É melhorar a sua interpretação. A gente tem que lembrar que, As qualidades de quem canta, De uma voz bonita, Não é só timbre, Ou seja, O som da voz, Nem só afinação, Nem só ritmo, Mas é um pacote de informações, Entre elas, A interpretação. O jeito que a gente interpreta uma canção, Inclusive, A interpretação pode ser superior, A algum defeitinho de afinação, Que a gente tenha. Quando a gente interpreta, Muito bem uma canção, Às vezes, Algum defeitinho de afinação, Passa liso. A gente não percebe. Mesmo em grandes estúdios, Com grandes produtores e produtoras, Eu já vi isso acontecer. O produtor escolhe o melhor take, A melhor gravação, Por ser a mais bem interpretada. O que está transmitindo a emoção da canção. Não é que a gente não tenha que estudar a afinação. Isso veio na dica anterior, inclusive. A gente tem que melhorar. Mas quando está bem interpretado, A gente tende a se concentrar bastante na interpretação. O ideal é um pacote completo. É óbvio. Porém, a interpretação é legal, Porque ela se sobrepõe. Ela aparece muito, Quando ela está muito bem feita. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu soltar a minha voz, Por favor, entenda, Que palavra por palavra, Eis aqui uma pessoa se entregando. Quando eu soltar a minha voz, Por favor, entenda, Que palavra por palavra, Eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, Vou sangrando. Deu para perceber a diferença? Na primeira eu fiz mais lisinho, mais retinho, né? Sem puxar tanta interpretação, Sem dizer, sem dar ênfase às palavras. Na segunda vez, busquei dar mais ênfase às palavras, tá? Nem se preocupe tanto se você gostou ou não. Foi só para exatamente mostrar uma diferença Entre um jeito e outro, Com a interpretação um pouquinho mais elaborada. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa Que pode estar acontecendo com você, ó, que legal. O Romulo disse aqui para mim, ó, Suas aulas têm me ajudado realmente, Me inscrever só hoje. Gente, ele está falando ali Que percebe uma evolução muito grande, né? Tem muita gente que assiste o canal, O YouTube me conta isso. Tem mais de 60% das pessoas Que assistem o canal aqui, E que usam os mecanismos, as ferramentas, As estratégias, os exercícios Para melhorar sua voz, Mas esqueceram de se inscrever. Se você já se inscreveu, Confere aqui se está inscrito mesmo, Liga o sininho para você ter Todas as atualizações do canal, Que eu quero chegar a um milhão de inscritos Aqui no canal, Para a gente compartilhar esse conhecimento Com muito, muito mais gente, beleza? Se inscreve então, E vem comigo, porque o vídeo está demais. Vamos ao quarto motivo. Para mim, esse é um dos principais motivos, Porque quando você filma, Primeiro, você pode entender sua evolução Momentaneamente, naquele exato momento. Então, vamos pensar que você vai estudar meia hora. Você filma a primeira vez, Analisa os erros, os acertos, melhora. Filma a segunda vez, Analisa erros, acertos, e assim por diante. Quando der meia hora, A sua voz vai ter evoluído muito. E o melhor de tudo, É que você vai ter mais clareza Do que você fez, Para gerar um resultado bom. Diferente de quando a gente vai estudando, Sem ter um registro de filme, né? Sem estar filmando com o celular, etc. Que a gente vai estudando, vai estudando, vai estudando, E aí depois de uma semana, um mês, A gente filma, A gente percebe sim, uma diferença, Só que a diferença não é tão rastreável. Você não sabe muito bem o que você fez, Que deu mais resultado para a sua voz Ficar daquele jeito. Se você está estudando, filmando, Todo dia, trechinho por trechinho, Se você estuda filmando, Se você vê a evolução da sua voz desse jeito, Você tem certeza absoluta Do que você fez, Que gerou um bom resultado. Então às vezes a gente faz, sei lá, Um gesto esquisito na voz, tipo, Oi, tudo bem? Igual eu fiz brincando no comecinho, Me dê motivo, né? Que eu baixei a laringe, Ganhei mais espaço no trato vocal, Isso me dá um resultado específico. Se eu gosto desse resultado, Eu já ponho ele no bolso e falo, Tá aqui, já entendi. Então você pode rastrear a sua evolução. E esse é um dos maiores segredos do ensino, De treinamento também de, E quem é esportista, né? Que é você fazer análise do que você está fazendo. O que está fazendo bem para manter, E do que não está fazendo bem, Para substituir, Para achar uma outra estratégia. Maravilha? Gostou? Então, vamos lá para a super dica que eu vou te dar agora. Então, olha, Antes de te dar a última dica, Deixa eu dar uma olhadinha aqui para você, Nos quatro motivos que a gente tem, E quais os outros motivos que você vai ganhar, Benefícios que você vai ter, Ao praticar esse vídeo aqui. Bom, melhorar a afinação, Melhorar o ritmo, Melhorar a sua interpretação, Ter uma análise ao longo do tempo, Melhorar a sua postura, E sua expressão facial, Quando você vê a sua voz se desenvolvendo, Você vê que o caminho está sendo construído. Isso te motiva a continuar estudando e melhorando. Esse talvez seja um dos melhores benefícios desse estudo, Que você vê a sua voz se desenvolvendo, Você consegue olhar de fora o seu processo, tá? De quebra, você melhora a sua autoestima, Você se sente melhor cantando, né? Que tem a ver com a autoestima, Você reconhece o seu timbre de voz como o mais bonito, E acha um caminho para construir em cima dele, E se você não achar, Lembre, conte comigo, Fale comigo aqui, Ou no Instagram, No arroba voz em construção, Esses quatro motivos foram colocados no Instagram, E me inspiraram a fazer esse vídeo aqui, Tá bom? Então, vamos a nossa última dica, E lembra de comentar para mim aqui, Se você curtiu o vídeo, E lembra que eu te pedi, Esse vídeo é bom demais, né? Compartilha com todo mundo que canta, Que você tem certeza aí, junto comigo, Que esse vídeo é muito útil para todo mundo. Vamos lá, então, Para a última dica, Olha só, Quero te convidar novamente para se inscrever no canal, Liga o sininho, Tenha certeza que você está inscrito no canal aqui, Às vezes o YouTube, Desinscreve algumas pessoas acidentalmente, Então, clica aqui, Se inscreve, Tenha certeza disso, Maravilha? E ó, Última dica é a seguinte, Eu quero que você assista, Um desses dois filmes aqui, E depois comente aqui no vídeo, O que é que você achou? Um deles se chama Florence, E outro, esse, Margaret. Margaret é francês, E o Florence é americano, E os dois falam sobre a história da mesma mulher, Que é uma pessoa que tinha vontade de cantar, Era uma cantora amadora, E que, por vários motivos aí, Vai se desenvolver com a voz, E ela vai ter um contato muito curioso, Com a gravação. Na época que ela aprendeu a cantar, Na época que ela queria cantar, A gravação não era disponível, né? É um pouquinho mais antigo, De uma história mais antiga, De uma cantora mais antiga, Então, dá uma olhadinha, É uma história muito interessante, Qualquer um dos dois, tá? Depois me coloca aqui, Qual que você assistiu, Se você assistiu francês ou americano, Eu assisti o francês, Eu adorei, Se você assistiu americano, Coloca aqui também, É uma história muito legal, Muito bonita, divertida, Quem assistiu o filme, Coloca aqui, Mas não dá spoiler, Não fala o que aconteceu no fim do filme, Mas eu recomendo, A todo mundo que canta, Assistir esse filme, E você vai entender, No final do filme, Por que eu estou falando para você fazer, Esse esquema de se gravar, De estudar gravando, Para você ter um resultado bem legal, Maravilha? Então, Super abraço, Lembra que aqui no link da descrição, No primeiro link da descrição, Tem um presente para você, Que está comprometido, Em melhorar a sua voz, Clica aqui embaixo, Vem junto comigo, Um beijão para você, E até já, Fui!